Aquele piquizinho que faz as pirâmia lá, jeca Aê, agi! Do caixão Fala, fica de quadro Jogando o bundão pro alto Apoia a mão no chão e toma sequência Fala, fica de quadro Jogando o bundão pro alto Apoia a mão no chão e toma sequência Pensa de capital Por essa dragão Já numa bundão do chão Pensa de capital Pensa de capital Pensa de capital Pensa de capital Passa, que passa Essa bunda no chefe Desce, que desce Apochettado Bem-se aqui essa aqui Pencia o trajado de peça Que ela prefere, olha esse berri Ajei do caixão da que lance a bunda Tu gosta, pega essa bunda gostosa, balinha tu chora, rebola, é pica do peito que vai te levar, rebola Tu gosta, pega essa bunda gostosa, balinha tu chora, rebola, é pica do peito que vai te levar, rebola E aí, nem se eu tivesse em Paris na reforada do Neymar vai deixar de ouvir essa aqui, pô Tu já dançou, já usou lança, já usou balinha Agora é hora de dar tchau pra suas amiguinhas Adivinha, tá na hora de dar tchau pra suas amiguinhas Pense, 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 tem pensado Pense, 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 tem pensado Agora é de dia G do Caiçora, vamos trabalhar Porque já o cara é parado, vira bolsa de madame Rola a bunda no chat Rola a bunda no chat Rola a bunda no chat